Seja muito bem-vindo a uma apresentação de negócio do canal Conceito Digital. Quem fala com você aqui é o Sandro e é um prazer estar recebendo você pela primeira vez que está nos ouvindo aqui no canal do YouTube. Quero te convidar a você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também te convidar a você ativar o sininho de notificação. Aí você vai receber meu próximo vídeo, você vai estar sabendo das informações aqui do Conceito Digital. Eu muito obrigado pelos inscritos, por aqueles que nos ajudam, os parceiros, por aqueles que nos incentivam aí no nosso canal. Quero estar apresentando para vocês a XFest, uma oportunidade de ganhos, uma empresa, uma plataforma que está iniciando o seu trabalho, está dando o start aqui no Brasil, são brasileiros, são empresários na cidade de Fortaleza. Você pode estar sabendo mais dados a respeito dos donos e dos responsáveis por essa plataforma participando junto conosco aqui no grupo. Você vai pedir para mim participar do grupo do WhatsApp e eu vou estar colocando você lá no grupo. E nesse grupo você vai estar tirando aí as suas informações. A proposta aqui da XFest é pagar aí durante 10 dias. Ela está com uma proposta de alavancar aí o marketing. Ela quer apoiar aí os líderes de marketing no Brasil. E ela está dando um incentivo nesse período de início da plataforma. Ela vai estar em um período de campanha até o dia 10 de dezembro. E essa campanha aí, as pessoas que entraram nesse projeto agora, geralmente são líderes de marketing de rede. E eles precisam aí de um custo para colocar gasolina, para poder pagar hotel, para poder pagar viagens. Então, este custo, a plataforma organizou então esta ideia de poder capitalizar aí os primeiros investidores para que eles possam ter recursos para poder duplicar este negócio. Os ganhos aqui é 20% ao dia durante até o dia 10 de dezembro. Não é sempre, não vai ser sempre aí este valor de 20% ao dia. É só no start deste início. Para você ter uma ideia, aqui no site, são 15 países e 345 participantes. Então, são 345 pessoas que estão participando. O negócio está bem mesmo no início. A X-Fast é uma plataforma brasileira e eles vão trabalhar com o mesmo conceito das outras plataformas. Forex, criptomoeda e também a transação arbitrária entre as exchanges. Então, eu queria só dar este alô para vocês antes de nós partirmos aqui para a apresentação. Então, os ganhos, justificando aqui o 20% diário, será uma proposta da empresa durante até o dia 10. A partir do dia 10, os ganhos vão ser no máximo 2,5% ao dia, até 3% ao dia e o mínimo aí de 1,5%. Ela cai de novo aí para o que já está no mercado mesmo. Vamos lá, X-Fast, está aí a proposta, a oportunidade. A revolução global chega no mercado e a plataforma X-Fast. O sistema de ganhos rápido, com sustentabilidade em arbitragem de bitcoins e outras criptomoedas no mercado mundial. A revolução da global está chegando pela plataforma X-Fast. Você poderá dobrar o seu investimento em 10 dias, isto mesmo, em 10 dias, 20% do seu retorno sobre o seu investimento por dia. Dobro do seu capital em 10 dias. Uma proposta, uma oportunidade para você investir o seu dinheiro. Em apenas 10 dias, você vai ter 200% de lucro sobre o seu capital. Lembrando que vai ser até o dia 10, dia 10 do 12, esta promoção, está certo? Vem com a gente, participa então desta grande empresa. Sustentabilidade. A sustentabilidade da empresa, ela está no Trade, que é o Trade em criptomoedas, o Forex e também, deixa eu ajeitar aqui, o Forex e também a Exchanger. Então, esses são três produtos que eles usam para poder captar os recursos na plataforma. O cadastro, o maior sistema e maior número de cadastros. Online, ganhos online em qualquer lugar do mundo. E, gente feliz, ganhos rápidos igual cliente satisfeito. Então, está aqui o plano combinado, 10 dólares é o pacote mínimo para você poder investir. Você vai ter aí 20% do binário e dois pontos acumulando aí na perna menor. 50 dólares, o pacote aqui com 25% de binário, 100 dólares, 25 pontos e 30% de binário, 200 dólares, 35% de binário. E quem investe a partir do 300 dólares, já começa a ganhar aí 40% de binário. 1.000 dólares vai dar 50% de binário. Lembrando vocês aí que, em 10 dias, até o dia 10, vai dobrar aí qualquer um desses capitais aí. Você tem, então, 25% de indicação direta, distribuída aí em 6 níveis. Então, ele vai pegar 25% e vai dividir aí, tem em 6 níveis. 10% do direto, do segundo nível e 5%, terceiro nível, 4%, quarto nível, 3%, quinto nível, 2% e sexto nível, 1%. Os lucros diários de cada pacote. Então, o investimento mínimo aí de 10 dólares, você vai estar ganhando aí 2 dólares diariamente. Vai ser, então, aí o seu capital vai dobrar, vai dobrar aí em 10 dias de lucratividade. O outro pacote aqui é o de 50 dólares. 50 dólares, então, vai dar aí 10 dólares diariamente e o de 100 dólares, 20 dólares diariamente. 200 dólares, 40, 360, 400 dólares, 80 dólares diário. 500 dólares vai dar 1.000 dólares, 100 dólares diariamente e de 1.000 dólares vai dar 200 dólares diário. Lembrando que são somente a promoção aí até o dia 10 de dezembro. Vamos partir aqui para a próxima. Isso mesmo. E aqui, bem simples aí o slide, bem fácil para você entender. A XFest, já terminou aqui, não tem muito plano de carreira, né? Ela está bem simplificada, bem chuta. Ela paga somente aí a porcentagem de ganhos direto, do indireto. E paga o binário. Somente isso que ela paga aí nesses dois bônus. Tá certo? Eu fiz aqui o meu investimento. Investimento aqui de 100 dólares. O meu plano de 100 dólares. E aí vai duplicar aí este 100 dólares aí em 10 dias, tá? A esquerda já tem 300 pontos. E na direita aqui tem que começar a colocar a gente na direita, né? Para ganhar o binário também. Tá certo? Então está aí os dados pessoais, dados financeiros, sacar em Bitcoin. Para você fazer os pedidos também, é em Bitcoins, né? Você pode estar ativando aí tudo no automático. Ele não aceita outro tipo de pagamento a não ser o Bitcoin, tá? Tanto para sacar, quanto para você poder receber. As duas formas você faz aí com o Bitcoin. Então vai em pedidos. Vai selecionar aí o pedido que você quer. E aí eu coloquei aqui o de 100 dólares. A hora que você faz o cadastro, já vai aparecer os pacotes aí disponíveis para você. Desde o 10 dólares até o último pacote, tá? No caso eu escolhi aqui o de 100 dólares. Tá certo? Vou dobrar meu capital. Em 5 dias eu já saio do risco. Tá certo? 5 dias eu já tenho o capital de volta. E depois o outro 5 é minha lucratividade. Lembrando vocês que todo investimento online é um investimento de risco. Tá certo? Então você que vai analisar, vai tirar as suas propostas. Vai tirar as suas conclusões, né? E vai definir se você aceita aí a proposta. Tá certo? Tá aqui Xvest. Investimento em criptomoeda. Eu fiz o meu investimento e estou compartilhando com vocês. Em 5 dias eu tiro o meu capital de volta. E 5 dias eu tenho aí de lucratividade. Tá certo? Uma plataforma de ganhos aí através de criptomoeda XFest. Um abraço. Fica com Deus. Sucesso nos teus investimentos. E vou te aguardar você no próximo vídeo. Valeu.